A capacidade de cuidado de si, até onde esse paciente que inicia um processo de avaliação e que a ele é solicitado a diversas mudanças, um entendimento sobre o estilo de vida que ele tem, tem essa capacidade de cuidar da sua doença, esse cuidado de si. É um conceito trazido pelo Foucault. Acho que confronta um pouco essa retórica do controle que a gente está acostumado a ouvir e a gente ouve na prática clínica, tanto no ambulatório, na engastra, na cidade da casa ou no consultório particular.